Pra onde você tá apontando, cara? Nós estamos aqui no KM... Não sei de onde. A gente tá longe para caralho de casa, longe para caralho de Barretos, e tem uma novidade. A gente tá longe pra caralho de você, querido amiguinho, que está assistindo essa filmagem, meus amigos. A não ser que você more aqui, ó. O que eu duvido muito. Porque ninguém mora aqui. Alô! Galerinha! Galerinha do rock, galerinha do sertanejo, galerinha que faz música, galerinha que toca muitas músicas. Você que não é uma galerinha! Você que não é uma galerinha é porque você é tão chato que não consegue participar de nenhum grupo social. Você que adora criticar, você que não gosta de quem critica, mas prefere não ver as coisas porque você odeia tudo. E você que gosta desse canal. que agora, por exemplo, eu não devo estar falando com ninguém, né? Porque... Tudo bom com meus carinhas favoritos? Vocês não são meus carinhas favoritos. Eu nem conheço vocês. Pra você que gosta de sertanejo, ou pra você que só vem aqui pra ver eu falando besteira, porque... sei lá. Uma novidade muito impressionante, que é mais uma merda dessa. Quer dizer, mais um vídeo desse. Então eu vou contar mais uma vez uma história impressionante. Vou falar pra vocês como é legal ser baterista. É o máximo, sério. Todo mundo devia ser baterista pra saber como é que é. Então, eu fui tocar em barretos. Aí eu cheguei lá. Aí eu cheguei lá em barretos e falei E aí, qual é que é? Aí os caras falaram, e aí? Tá ferragem que ela pode usar, tá ligado? Aí eu falei, demorou, parça, tá ligado? A bateria não parava no lugar. Nenhuma das peças. Aí, um dos rodes do evento foi lá e amarrou. Aí, ficou meio presa, uma na outra. Aí ela caía o tempo todo. Aí eu cheguei até a machucar a minha mão. Esses pontinhos, não sei se dá pra ver aqui. Isso é sangue, tá? Isso aqui, ó. Esparado aqui, ó. É sangue, ó. Tá vendo? Que espirrou, porque eu bati errado na bateria, né? Na baqueta aqui, ó. Dá pra ver as manchas de sangue, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Boa, boa. Bela iluminação. Muito bom. Bom, e aí eu meio que... Toquei com uma mão só o show inteiro e a outra segurando a caixa. E aí meio que eu errei pra caralho. E aí aconteceu isso que você vai ver agora, que foi praticamente um desastre. Fala, 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 Fala. Tchau, Fala, Fala, Fala. Tchau, Fala, Fala. Tchau, Fala, 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 Fala. Tchau, Fala, Fala, Fala. E agora vai ter um pedaço de batalha Você vai ter um pedaço de batalha E agora 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 vai ter um pedaço de batalha Música 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 Música